Então foi assim, eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão? Não né, eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível, mas não só por causa dos parques ou das atrações, mas sim porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você! Olá! O Tudo Up está começando e você vai ver nesta edição o Jubileu de Prata da Clínica CCW, Rede de Supermercados Pague Menos lança a campanha Chora Boleto. A segunda caminhada de prevenção do suicídio fechando o Setembro Amarelo. O start das comemorações dos 30 anos da rádio Vox 90. O aniversário sunset da empresária Flávia Brajion Napoleão. Banda Train faz pit stop no pub John Go americana. E o talc com arquiteto e design Ibanez Razeira na Fine Decor americana. Agora, tudo isso e muito mais aqui no Tudo Up! E a gente começa o programa falando do Nian Baobá, que é um espaço da boa gastronomia com pratos exclusivos e aquele atendimento que é super personalizado. A varanda do Nian Baobá é destaque para este clima de verão. Espaço especial para curtir o fim de tarde com os amigos. Petiscos, petiscos deliciosos, chopinho bem gelado, drinks e bebidas refrescantes acompanhadas dos melhores pratos. Estacionamento gratuito e aconchego para vivenciar as melhores experiências gastronômicas. O fim de tarde com as amigas, com muito bate-papo, petiscos e aquele chopinho especial. A varanda aqui do lado da área Kids é o local ideal para as mamães que querem relaxar e curtir momentos bem especiais. Aqui é um ambiente onde quem tem criança fica super à vontade e confortável, porque fica olhando seus filhos brincando na área Kids, sem preocupação. Além de que o espaço aqui é uma delícia. Tem novidade e lançamento na ótica nacional americana. É a nova coleção Arnett. Os óculos Arnett transpiram atitude e exclusividade. A nova coleção já é destaque na ótica nacional americana. Lindos óculos da marca Arnett, desde receituários a modelos solares. A Arnett tem bastante novidade, principalmente ligado aos modelos esporte fino e ele também tem as lentes polarizadas nos modelos solares, que você tira todo o fuscamento de luz. O cartão em até 10 vezes sem juros, confira se sua empresa não é parceira conosco, tem descontos especiais e também aceitamos cheque e temos o nosso carnê próprio também. Suculência, qualidade e muito sabor das carnes com cortes especiais e também o super buffet da churrascaria Prenda Gaúcha. Meu nome é Reinaldo, falo aqui da churrascaria Prenda Gaúcha. A você que é empresário, que vai vir às festas de compradização, festas de empresa, casamentos. Temos um ótimo salão, que comporta até 200, 300 pessoas. Um buffet com mais de 30 tipos de salada, uma variedade de sushi, 10 pratos quentes e 22 tipos de carne nova. O melhor disso tudo é o nosso preço que nós trabalhamos hoje. Rodízio completo apenas R$ 21,90 de segunda a sexta. Sábado, domingo, feriado, R$ 35,90. Nós ficamos na rua Fortunato Faraoni, número 603. Churrascaria Prenda Gaúcha com 12 anos, qualidade, bom atendimento, variedade. É só vir conferir aqui conosco. A arte em quadros e molduras. A Moldo Box é uma galeria de arte com mais de 30 anos no mercado. Mudamos a loja agora, faz dois anos agora, está fazendo, para dar uma proposta melhor para o pessoal de Americana, Campinas, Piracicaba. Estamos tendo um retorno bem legal e agora o pessoal está realmente vendo o que nós temos de legal, bonito na cidade, que a gente pode apresentar isso para um cliente final, para um decorador, para um arquiteto. Então, nós estamos com obras e alguns artistas. Nós temos pinturas, que é tudo original, são todas original. Nós temos gravuras, nós temos impressão. Agora, nós estamos trabalhando também com impressão que nós mesmos que fazemos. temos um site e a pessoa pode entrar, escolher o que quiser. Dá para ser feito no canvas ou dá para ser feito também no papel. Aí tem vários tipos de montagem. Daí depende de ambiente, depende do que a pessoa vai querer fazer. O Dona Lola Restaurante e Padaria oferece um self-service completo e pães quentinhos a toda hora. Self-service com aquele tempero caseiro mais saboroso da cidade e a facilidade da padaria com pães quentinhos a toda hora e produtos diversos. É só aqui no Dona Lola Restaurante e Padaria. Self-service completo de segunda a sábado com sabores, temperos e texturas especiais. Almoço das 11 da manhã às 2 da tarde. Nas quartas e nos sábados, feijoada completa com torresminho bem crocante. Na padaria Dona Lola, produtos variados, doces, bolos e pães quentinhos a toda hora. Tudo muito fresquinho e com muito sabor. Dona Lola Padaria, especialidade em produtos de panificação. A Cefé Tintas, o shopping das cores ainda mais completo e claro, bem pertinho de você. Uma vasta gama de produtos inovadores com as melhores marcas do mercado. A Cefé Tintas reúne mais de mil itens em produtos para sua comodidade. Estacionamento próprio, localização privilegiada, atendimento personalizado e os melhores preços do mercado. As melhores marcas hoje, eu acho que do Brasil, o Souvenir, o Coral, entre ostras, a gente tem tudo a pronta entrega, né? Com estoque muito variado, muito bom. E olha só essa dica especial a Cefé Tintas, forma facilitada de pagamento. Tudo em até 10 vezes e aqui aceita todos os cartões. Novidades na Clínica CCW, em comemoração aos 25 anos de qualidade e de inovação. Agora, na Clínica Cia Vorchec, uma equipe integrada e focada na saúde, na prevenção, no bem-estar físico e mental. Trabalho, dedicação, qualidade de vida e preocupação fundamental com o paciente. São 27 anos de muita história e também pioneirismo. Afinal, a Clínica CCW foi a primeira a implantar, uma das primeiras do Brasil a implantar os trabalhos com o microscópio. E a doutora Cláudia Cia Vorchec está trazendo para a Americana e região mais um projeto inédito, a Medicina Integrativa. Fala pra gente, doutora, como que vai funcionar isso? Lá, Wagner, lá atrás, há 27 anos atrás, a minha paixão já era odontologia integrada. Porque eu sempre acreditei que as especialidades trabalham melhor quando trabalham em conjunto. Pro paciente é muito melhor que ele seja atendido em conjunto. E assim também na área médica. Nós temos aqui na Clínica três salas clínicas, as três equipadas com microscópios. Todos os nossos dentistas, em todas as áreas, são treinados para utilizar o microscópio. Nós praticamos uma odontologia minimamente invasiva, mesmo quando fazemos odontologia estética. Qualidade, personalização, tecnologia e o principal, que poucas pessoas sabem, é preço justo. Sim, é verdade. A gente pratica aqui um valor bastante acessível. Então, se você ainda não conhece a CCW, venha pra cá, agende uma consulta, venha nos conhecer e você vai realmente perceber qual é o valor do nosso tratamento. Aqui no TudoUp, a divulgação é com estilo e com destaque. Quer deixar o seu produto em evidência? Então, venha para o TudoUp. Afinal, quem é Up está aqui. Depois do intervalo, tem mais de um milhão e meio de reais em prêmios. Lançamento da campanha Chora Boleto, dos supermercados Pague Menos. E tem Setembro Amarelo. O Rotary Club Americana junto com o CVV em prevenção ao suicídio. Então foi assim. Eu ganhei uma viagem do supermercado São Vicente e uma promoção. E quem eu ia levar de acompanhante? Minha mãe? Meu irmão. Não, né? Eu levei a Rê, minha namorada. Nossa viagem foi inesquecível. Mas não só por causa dos parques ou das atrações. Mas sim, porque foi lá que eu pedi a Renata em casamento. E isso só aconteceu porque a gente viajou e colecionou momentos. Viaje e colecione momentos mágicos com o supermercado São Vicente. A cada 50 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a 10 viagens com acompanhante para curtir os parques de Orlando, na Flórida. Participe! Supermercado São Vicente. Completo pra você!